Salve, salve, heróis! Dom Leão, mais uma vez, canal Rush My Magic, e dessa vez, galera, trazendo aí pra vocês o vídeo de quarta-feira aí, o primeiro, né? Hoje trazendo primeiro o nível baixo e trazendo algumas dicas aí. Parece que a estratégia que eu pensei deu, de certa forma, certo. Não sempre, mas deu certo na maioria das vezes e eu consegui sair aí com esse resultado aqui de 6-3, né? Bem, em nível baixo não tem como. Se você é atacante, a sua primeira escolha tem que ser a Harley. E, por consequência, se você é defesa, a sua peça de defesa que tem que estar aí é Medellor. E eu acho que foi na minha segunda luta que eu fiz isso. Eu acho que foi nessa segunda luta aqui. Foi isso mesmo. Meu adversário pegou a Harley, eu peguei Medellor e Loria, e depois eu fui compondo o resto do time. O West tá muito batando também pra essa semana. O Crash, ele acelera o time, então vocês vão ver aí, ó, o efeito do Crash aí, ó, dando o... acelerar ali a Medellor conseguindo dar o silêncio no time. E, tipo, aí a gente consegue... e como o West se mexe pra caramba, isso acaba ajudando na hora de você conseguir fazer os ataques. O West foi uma peça que me atrapalhou muito nos ataques, na hora de... Nas últimas, nas duas últimas lutas, as quais eu perdi, o West foi uma peça que me atrapalhou bastante. Então, também fica aí a dica sobre o West. O West é uma peça interessante por conta do salto. O Bibo também tem salto, mas o Bibo, ele... Ele fica um pouquinho mais estático, né? No começo da luta. O West se move toda hora. Então, fica essa dica aí. Então, primeira escolha, se você for ataque, tem que ser a Rally. Se você for defesa, o cara provavelmente vai escolher a Rally. Você joga com o Lory e Medellia. E depois você tenta pegar o West de alguma forma. Certo? Então, essa é a dica aí. Eu consegui fazer 6 barra 3 aqui. A primeira luta, eu fui ataque. Então, eu acabei escolhendo a Rally. Meu adversário deu muito mole, porque ele acabou deixando eu pegar todas as peças ideais, né? Mesmo tendo o West ali no time dele, ele não tinha muito o que fazer, porque ele deixou a Rally junto com a Medellia. Se vocês... Se derem brecha pra vocês, escolham essa combinação. Porque, olha só, não tem o que fazer. A Rally junto a todo mundo e a Medellia dá silêncio no time inteiro. Então, se deixarem essa abertura pra vocês, escolham de imediato. Rally junto com a Medellia é a dica que eu deixo pra vocês. Mais tarde eu vou trazer em nível mais alto pra vocês, tá, galera? Porque em nível mais alto, o time da tecnologia parece estar forte. Eu vou fazer os testes aqui, depois eu gravo e trago pra vocês, então, de nível mais alto. Mas, pra nível baixo, fica aí a dica. Então, primeiro escolha a Rally. Se você for defesa e o cara pegar a Rally, Lória e Medellia. Não é sempre que você vai conseguir vencer com Lória e Medellia. Mas, pra mim, até agora, foi a única forma de conseguir parar a Rally. Em cinco lutas que eu fiz, sendo defesa e meu adversário escolhendo a Rally, eu conseguia vencer três e perder duas. E as duas que eu perdi foi porque o cara jogou com o West. Tipo, ele pegou o Rally, eu peguei Lória e Medellia, ele pegou o West e mais alguma coisa. E aí, eu tinha que tentar alguma coisa com o Crash, porque senão não ia dar muito certo. E acabou realmente não dando, né? E eu acabei perdendo as duas finais ali. Mas, essa é a ideia aí, pra trazer aí pro pessoal que tá dando 83 pra baixo. E, daqui a pouco, eu trago mais um vídeo pra vocês. Então, é isso. Valeu aí. Abraço a todos. E eu fui! Tchau! Tchau!